Eu não tô ligado não, mano Eu na verdade nem assisto nada Faz tempo, porque, mano, eu acordo Eu acordo 8 horas da manhã Tomo café da manhã com a minha esposa Aí eu fico olhando o Isaac Minha esposa fica fazendo alguma coisinha Fico lá com o Isaac brincando, balançando na rede, mano Aí depois eu inverto, minha esposa cuida do Isaac Aí eu faço alguma coisinha E aí depois, mano, eu tomo banho Eu levo o topo pra passear e E é isso A vida Pô, eu vim com a arma errada, mano Tinha de zoar mesmo Ops, matar esse Kevin, mano Quero pegar a bateria, hein Opa, eu quero ir Então vem por aqui, vem por aqui, então Sobe aqui, ó Ô, se eu achar a bateria Eu vou pegar pra vender, hein Porque, tá ligado que eu Não, mas eu tenho missão Prioridade é missão, né, Alan Ah, pelo amor de Deus, né, mano Prioridade, se eu te falo o segredo De ganhar dinheiro nesse jogo E você vem querer roubar O segredo Vou tomar tiro em 3, 2, 1 Se você me falou não era segredo, né Porque se fosse segredo, você não ia falar Então, era segredo É o caralho, daí virou segredo Ô, eu tô com a tacar, hein, mano Eu vou ficar triste Parece que minha filha Nossa, mano, olha o cara, velho Olha o que ele tá fazendo, sujeira Ai, passou, tem bateria Nossa, mano Ah, ele realmente pegou, mano Ah, eu preciso de duas, velho O que você vai me dar em troca, Paulo? Ah, mano Primeiramente, vai Se eu sair vivo, eu já tô no lucro, mano Porque pelo menos uma, mano Esse que é o problema, né Eu preciso de Tuchonka, mano Hum Paulo Hum Você nem vai conseguir carregar duas Você vai começar a ficar cansado É, eu já tô, inclusive, mano Leva Então Deixa eu levar Depois a gente arranja outra aqui Sempre tem bateria, mano Procurar Tuchonka Vou procurar Tuchonka Vou procurar Tuchonka Ô, eu preciso ir no Oli Administration Broads lá, mano Pra pegar Eu preciso ir nas lojas, tá ligado? As lojas Quer fazer o percurso da Vitória, então? Eu te mostro, vem cá Eu quero o percurso da Vitória É segredo? Não, é o percurso das lojas inteiro, mano A gente percorre todas as lojas e strike Olha vocês, tô correndo Achei Eu tava dando uma procurada nas Tuchonka Vem comigo Caralho, velho Antigamente é mais Tuchonka, hein É que dá pra craftar agora, tá ligado? Daí tá mais hardware Dá pra craftar Pode ter kill aqui, hein Pode ter kill aqui Tiro silenciado Muito tiro silenciado Cuidado Tô no shield, tô no shield Eu não ouvi, muito louco Eu não ouvi também, acho que é Foi lá na Kiba Foi lá na Kiba Eu tenho a chave, hein Eu vou tomar uma bala do kill em 3, 2, 1 É, você tá com a boca boa, viu Então Ninguém tá ouvindo mesmo o tamborzinho aqui O cara é falso Conseguem andar sem fazer barulho, mano? Vem com o pai, vem Vai, vem com o pai Manda as lojas daquela ali No final do corredor É no ideia, é no ideia Ligar a energia, tá? Vai vir gente pra Kiba, mano Deixa eu pegar minha DVL pra missão Só um minuto Bom, veio a munição dela Ó, o avocado é aqui, Alan Você tem que ir na avocado que eu tô ligando Travou? Tem que ir na avocado? Ai, eu fiz 60 Por que o olho amarelo que bate de mim, mano? Pô, eu tô aqui no... Sobrepeso, faz mais barulho Caralho, sobrepeso faz mais barulho, mano Não sabia disso, não Pai, não tem como fazer Por isso que eu faltava... Madeira, madeira, madeira É nóis É nóis Nossa, mas pare... Mano, que bugado Só um parecia que tava vindo da minha esquerda, mano Cadê a avocado? Quem que deu esse tiro? É bot, bot lá no Kila Lá na... Na Kiba Eu não sei que ele é você, mano Eu tô na esquerda aqui, atrás do buraco Mano, põe Avocado, eu entrei no avocado Quem que precisa matar bot aí, mano? Caraca O cara é bom, hein? Matei Passo, 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 passo Embaixo, embaixo Ah, não, é tiro, mano Nossa, que susto Tô louco, mano Passa aqui por trás Passa aqui por trás, mano Pra gente ir nas lojas do Alan Você tem que ir nas lojas também, Calango? Ainda não? Não, já não Cara, eu peguei o arrasco do Summit, mano Quando eles vão botar um item meu no meu... Quero ir com carinho, manda um e-mail, liga pra eles, quem sabe, né? Qual seria um item meu, Calango? Pensa, pensa num item aí, mano Cara, eu acho que o seu devia ser um... Um colar de ouro com o número 18 pendurado, velho Simbolizando a sua idade Mas o 18 é simbolizando a sua idade Vocês querem ir na Tex... Texco? Então o colar fica no seu colarinho Eu acho que o item do Alan podia ser um caixão, mano Eu preciso ir no Wally Tá sempre morto Metal? Eu também, caixão pra me colocar Ou uma camelásica, mano Porque na hora de cair do prédio da Shoreline Você bota a camelásica embaixo e voa de volta Bora, Fortnite, Calango? Bora voltar? Bora, mano, Fortes Pô, preciso passar ali no Wally, mano Alguém dá as moral de coverar? Olha, não é comigo não, viu, mano? É, eu tô de boa, mano Tenho mó medo de lá não ir morrer Cara, eu dei dois HS no bot com o Eagle Nick, mano Pra ele morrer Você acredita nisso ou você acha que é mentira? O primeiro tiro varou a cabeça Aí não dá tanto dano E aí, vamos? Qual é a outra loja que eu tenho que entrar? Essa... Aqui, ó Faz o seguinte Ah, mano... Ó, não foi luteado aqui, hein? Eu vi essa placa de vídeo aqui Tem corpo Sério? Cara, eu tô sem espaço pra levar o motor, mano Mentira, caralho Ih, cara, que pesado, mano Eu peguei duas placas de vídeo Eu peguei duas placas de vídeo Guarda no Gama Vale 600 mil cada, mano Eu peguei duas placas de vídeo Ah, Kalango, você tá mentindo, mano Dá uma pra mim Vocês passaram reto das duas placas de vídeo Ah, fica tranquilo Fica tranquilo Eu peguei um Tetris Que o Kalango passou reto Mentira! Mentira! Caraca, eu peguei um Magneto, mano Ó, é o seguinte Eu vou lá no Oli Porque eu tenho uma missão no Oli, mano Aí eu volto aqui Encontro vocês E a gente termina a missão do Oli Pode ser? Eu vou sozinho Pra não colocar a vida de vocês em risco, mano Fala seu Tetris, então, mano Eu já aguardei no Gama Se eu morrer, filho Eu vendo por Bitcoin Vocês ficam aí Eu vou fazer minha missão Eu caí Eu caí Eu caí também Eu caí no meio do Oli, velho Mano Eu caí também? Eu não caí não Eu não caí não Eu tô aqui, Inga Eu tô no meio do Oli, velho No meio do aberto, mano Nossa Fodeu Vá, cara O Alta parada aqui Igual um idiota, mano Me dá cover lá Eu tô lá na frente Parado igual um alvo, mano Ah, eu não vou conseguir, mano É um, é outro Ah, o Alta É o mais importante, mano Quê? Quê? Cara, como que caiu? Tem gente andando Calma Eu tô correndo parado Em algum lugar ali pra frente, mano O Fal morreu Nossa, o Fal morreu Mataram você, Falzão Ah, mano Ele deve estar ouvindo eu correndo, mano Que ódio, velho Se eu morrer eu vou ficar muito triste Tô ouvindo o passo Volta, volta Tô tentando reconectar É, eu também Está bem complicado Ai, tô com medo Ah, é o Fal andando no nada, velho Caralho É, eu avisei Eu tentei avisar que era eu, mano Eu tô lá na frente Tô andando de esteira, mano Tô voltando, hein Me dá cover, mano O meu jogo nem coisou ainda No coisinha Tá rodando Eu tô voltando Tô voltando Tô voltando Tô voltando Tô voltando Tô voltando Fal, mano O Fal vai tomar de algum skev, mano Calma, calma, Storm Calma, calma Quem tá andando? Não é o Fal agora Tô reconectando, hein Tô vivo, tô vivo Calma, Storm, mano Eu nem morri ainda Não precisa devolver Devolveu, Storm É só você morrer desconectado Que devolve Falou em som Calma, Storm Se eu morrer Por causa do desconect Infelizmente apareceu um player, mano Se eu morrer por causa do desconect Você devolve Mentira, não morreu Eu voltei, calango Aonde foi tiro? Agora não sei se Ó, eu tô aqui fora Eu tô aqui fora Eu tô falando sério Tô falando sério O Fal morreu Tô falando sério Ele tá na escada rolante Tá pulando, ouviu? Olha o sub, careca! Granada É, o Storm previu a minha morte, né, mano? Caralho Ele tá aqui, ô Ah, cara, mano É muito azar, mano É o cara Tem o cara que tá falando Aqui na escada rolante, mano Mas você não tá embaixo Ele tá em cima, então Não, ele não tá em cima Ele tá na escada rolante É muito azar, velho Luca, KND Obrigado pelos cinco meses, mano Tamo junto Valeu, pelo apoio Mano, hoje não é dia, mano Sério mesmo Sério é o mesmo, gente Não tá rolando hoje, mano Pelo menos eu peguei um Bitcoin, né, velho Pô, vou guardar o Bitcoin 498 Vai que aumenta, né, mano? Vou guardar ele pra outro momento do dia, né? Tá muito baixo o Bitcoin, olha lá 498 Morri Eu odeio esse jogo, mano Nossa, vai se fuder, velho Por que vocês morreram? Por que o jogo derrubou nós, né? Essa é a pergunta, né, velho Por que vocês caíram, mano? Careca fudido, me matou Já volta, chat Eu odeio esse jogo Eu odeio esse jogo Amém. 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 Da maior trocação. Louca, hein. Mano, eu nunca estive tão triste na minha vida, eu acho. Não me fale Ele vai morrer agora Lala morreu? Não Ele tá lutando aqui mano Esse jogo é patético vendo Oh, me comeram, mano Me comeram muito, velho É, olha Infelizmente Era dois Era o careca fudido, mano Matei um Um morreu Calma Tem algum outro player? Eu vou pegar água, mano Eu matei algum outro player Ou era ele? Acho que eu matei ele então Matei um Olha pelo tempo 14 minutos Mas teve 15 de raid Matou um skev pelo que eu me lembro Não, mas player E o sec, mano? Player Você pegou a tag? Não, né Porque eu não lutei ninguém Eu matei um Matou um deles então Só que eu não sei como que eu matei um Porque eu não peguei a tag Granada? Pode ser granada Eu mantei uma granada Era um 3 então? Será? Talvez, hein, mano Mas eu não mantei granada com 14 minutos Era 15 na verdade 50 minutos antes Será que aquele cara passou corrente? Não, não foi Não sei, mano Enfim Matei um Não sei qual dos dois eu matei, mano Será que eu matei agora antes de morrer, mano? Talvez, né? Pode Será que você trocou kill com um deles? Eu acho que eu troquei com um, mano Ele morri pro outro, velho Eu tô aqui na Interchange, mano Tentando lutear Esse mapa, mano Esse mapa é muito escuro, velho Parece que não dá pra ver nada Eu não enxergo porra nenhuma, mano Falaram que eram 3, mano Agora não sei se eram... Pô, mano Devolve Salva nosso loot aí Rapaziada Obrigado Valeu Tamo junto Mano, peguei mais um... Mais um Tetris Esse mapa não tem como, mano Mais um Tetris, velho E eu perdi minha bateria, mano Eu também Ah, velho Caralho Devia ter botado no Gama, mano Pelo menos dava pra usar no Hideout Eu sei por que você joga, Alan Porque esse jogo, ele é bom, mano Não é, pô Onde que é um jogo que o pessoal morre é bom? Fala pra mim Bom é ficar vivo Bom é ter saúde, mano Fala pra mim Concorda? Não, eu não concordo nem discordo Muito pelo contrário Bom, mas, ô A gente morreu ali Porque o jogo fudeu nós também, né? Não, o jogo trollou, mano Eu caí... Você morreu caído, né, mano? Não, mas o pior é que eu... Pra cair ainda, eu caí no meio do oceano, mano É verdade, mano É verdade Ai, o Kila Não, o Kila, por favor, me deixa viva Eu tenho Tetris O pai do Kila, caramba, tá louco? Mano, ontem era dia, hein Hoje não é mais Então, ontem era um dia bom, né, calango? Ontem foi um bom dia Hoje, infelizmente, não é mais Mano, eu atirei no Kila sem querer, mano Agora ele vai me caçar no meio do mapa, velho E por que que você tá tirando o Kila, Fala? Ele fez alguma coisa? Não me assustei, achei que era... Meli antes É, né Eu vou com isso Vou com isso Fala de invés de ir com aquilo Não gosto desse daqui Esse daqui é que classe, mano? Caralho, esse daqui é classe 4 Puta, mudei de ideia Eu vou com aquele mesmo Ô, de escape eu vou jogar só aqui A partir de agora, mano Eu tô numa de escape aqui, mano Eu também Eu tô numa também Cadê o Galagô, mano? Ô, 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 e aí, e aí, mano Vamos 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 Ô, 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 ô Alain, Alain Ô, 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 ô Ô, 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 ô Ô, mano Comprei meu termal, perdi Comprei meu termal ontem e perdi, alaú Caralho, o Galagô fala assim, com a voz assim Aveludado não sabe, ó Ele fala Ele fala Perdi meu Ô, mano, perdi, perdi minha termal Caralho, o Galagô é diferenciado Esse, o Galagô não fala assim, né Ô, 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 ô Perdi minha termal lá, mano Ô, ô, ô Ô, ô, ô Vou jogar um fifim aí Caralho, seu Galagô fala muito relax, mano Bora jogar um fifim aí, mano Na moral Mas daí ele também não fala tanto de voz Fiquinho mais acelerado Ô, bora jogar um fifim aí, na moral Aí, Galagô, aí Ó, você viu até time de Galagô sem querer Gente, hoje não é dia de Zagatarkov Boa tarde Boa tarde Hoje Tô comendo pão de queijo, alguém quer? Mas é claro Ai, será que você pode me dar um pão de queijo com a raquete? Ah, eu amo Eu só tenho com a tê de presunto Ah, então tô bem, mano Quer fazer um culete pra acompanhar, por favor Mesa 4 O pão de queijo é um pouco melhor Mas o de presunto serve Que gostoso Um pão de queijo com um pãozinho de presunto Ai, que delícia Pelo amor de Deus, velho O que vocês estão fazendo, mano? Tô conversando, ué Não pode não? Eu só quero sair vivo, mano O que eu quero é tô feliz O que eu quero é? 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 Você vai pegar amanhã rapidinho, mano. Cara, uma coisa que eu aprendi na minha carreira é a seguinte. Um coletão me salva, viu? É. Uh! Caralho, é a máscara do Smoke. Eu adoro o Smoke. Bom. Muita gente morta, cara É perigoso Dois bitcoins em menos de uma hora, mano Qual que é a missão do cigarro? Quem que é a missão do cigarro? É aqui, é aqui, é aqui É o Kila Eu tentei atirar na perna dele Porque se eu atirasse na cabeça Ele não ia morrer, mano Mas mesmo assim, numa... Ah, mano, eu morri pro Kila, cara Mas tu viu ele? Eu vi, eu fiquei atirando na perna dele Porque, né, se eu atirasse na cabeça Não ia passar essas balas por aquele capaceteiro Eu fiquei atirando na perna dele, mano Mas não deu, mano Não deu, infelizmente Dando causado ao corpo 315 Quanto de vida que eu tenho? Quase, mano Quase, mas não... Não, ele tem mil e pouco de vida A gente tá enfrentando uma pequena crise aqui, velho Tô meio sem dinheiro, entendeu? Tá certo? Tá certo, Calão? Tá certo? Não sei o que eu faço da minha vida agora Eu tô numa crise aqui desde que eu comecei, velho Que tal a sua vida? Eu tava com uns lootzinhos bons, mano Pô, na moral, dois bitcoins em menos de uma hora, velho Aí é sorte demais Eu tô sentindo, agora eu senti, né? Desculpa, eu quis gritar Desculpa Mil é o sanitário O Kila não tem cura Ele tem quase 9x na erda Eu tô pronto, eu tô pronto, mano Vambora Vamos, ué Calma, não Tô pronto, não Vamos, então Eu tô pronto Só tô esperando carregar esse jogo Vocês tão ligado Quando carrega, não carrega, né? Mano, eu recebi outro Twitch Recap Outro? Caralho, meus streamers mais assistidos Se liga quem foram Top 1, Lyric Top 2, Galaxy Top 3, Super Palma Nossa! Caralho 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 Você é louco Que honra, hein? Que honra, mano Eu não recebi esse, mano Eu acabei de receber o novo Ah, deixa eu ver se eu recebi É que assim, a gente recebeu de streamer Agora recebeu de viewer, né? Eu não recebi Calma, não sei se eu vi, mano Eu devo ter recebido, mas não vi Ah, acabei de receber também, ó Deixa eu ver aqui Recebe meu e-mail? É, é Vai, Pau Manda o Top 1 que sou eu Vai, eu sei que você gosta de mim Fala, fala Fala, eu tô pronto pra ouvir Número 1 Fala, Pau Fala, fala Fala, fala Com 195 horas assistidas Alanzoca Obrigado, obrigado, Pau Muito obrigado Número 2 Com 88 horas Não sei nem como, mano Mas enfim Eu mesmo Caralho 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 Mas eu acho que talvez Porque eu deixava a minha própria live aberta Com os drops, mano Pra eu pagar meus itens Pode ter sido isso Número 3 Audaz, mano Mano, eu assisti 2.948 horas Da minha própria live Muito obrigado Agradeço imensamente Tamo junto O número 2 O Phelps E número 3 O Celbit Tá louco, mano A gente recebe dois? É que um é de streamer O outro é de viewer, né Ah Na verdade, Calangão Pelo amor de Deus, mano E aí, vamos Manda o mapa aí Que eu tô pronto, hein, família Pau, sabe o que eu preciso? Preciso de um Iskra 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 Vou mandar Já vou mandar o mapa já, hein, mano Manda, manda, manda Ai, caralho Eu quase comprei o cartão Você é louco, Alan Não brinca com coisa séria, mano Cadê o mapa, Fal? Caralho, Fal Ô, o Fal Ele é um cara diferente, né, cara O cara é... Ele, putz O cara é diferenciado mesmo, né, mano Ah, mas eu tenho missão no... Isso, parabéns Parabéns Mano, eu tenho... Eu não tenho culpa Eu tenho muita missão, mano Eu preciso fazer essas missões Parabéns Ninguém sabe agora, né Parabéns, mano Ah, ninguém sabe o quê? Que mapa aqui é que eu tenho missão? Porque eu tenho missão em todos, né? Ah, tá Em todos, literalmente Ah, mano É fogo mesmo Caraca, mano É muito mentiroso isso O jogo que eu mais assisti foi Valorant Ah, me respeita, velho Aonde? E o jogo 2 Foi o Tarkov Esse Recap vem no e-mail? O Recap vem no e-mail Que você cadastrou o seu tweet É, mano Desculpa Número de chat desenviado 1.300 Nossa, eu mandei 1.300 mensagens no ano inteiro Bem contente, eu nem mando mensagem no chat Desculpa Não, mano Não, filho que eu mandei 1.300 Não, não tem que nisso daqui Toma aí, toma aí Só um momento Mentira, mano Ai, mano Opa, tô indo pro lobby Tô indo pro lobby É... Custom Enxurra Convidei, convidei, convidei Calma aí, eu tô comprando o bar lá, mano Caraca, quase gêmeos, né, mano? Putz Entra no e-mail e pesquisa o tweet Aparece o e-mail de Recap Ou digita Recap, mano Digita Recap Mano, adorei esses Recap da Twitch Achei muito bom Muito máximo, mano Oh, faltam 6 subs pra gente bater a meta final total, hein, mano E estamos, oficialmente, chat Oficialmente Estamos com 570 inscritos no canal 238 mil seguidores Olha o sub, careca Jean Kajima 15 já, meu querido 15 meses, Jean Kajima Muito obrigado Inclusive, eu preciso fazer a barba, né Não sei se vocês perceberam, mas, ó Todo mundo recebe? Eu imagino que todo mundo que é bem ativo na Twitch Deve ter recebido, mano O que significa virar sub? O sub é uma inscrição paga Você tá pagando uma inscrição no canal Ou seja, você tá... Como se você estivesse doando dinheiro, né Você tá... Como se você compra uma inscrição no canal Eu recebo uma parte dessa inscrição Você tem emotes grátis, né E... Você ganha um cargo especial na chat Você ganha uma badge, né Que a gente chama de badge Né Você tem... Você não vê mais AD no meu canal E também tem o sub com o Prime Que ele só custa R$9,90 O sub normal custa R$5,00 Se eu não me engano É só digitar a exclamação Sub E você vai ver mais opções de sub Chama aí, chama aí Não, grátis não é... É... Grátis não é Eu falei grátis? Eu acho que eu vou dar uma urinada Mas eu nem tô vendo ele Eu quero urinar Eu também quero É, eu vou junto Depois que tira a tweet da lixeira do e-mail Qual a chance deles mandarem outro e-mail com o recap? Hum... Aí azedou, Butzki Aí azedou Mas por que que tu pôs a tweet na lixeira, mano? Se você não quer receber e-mail É só você ir na... Nas configurações de... De notificação e tirar, mano Colocar só o que você quer receber, velho Ai Porque eu não sabia disso Hum... Hum... Agora só ano que vem, Butzki Não recebi Já vi em tudo o tweet Sempre um mambalcó Felizmente, né, Mike? Acabou pra você, palhaço Caraca, que grosso, né, mano? O meu só tem dois canais mais assistidos Caraca, o cara só assiste literalmente dois canais, mano Oh, voltou aqui, mano Ah... Será que eles voltaram? E aí, coisa linda do papai Melhor pai que até relincha Minha meta é você estar no meu número um ano que vem Caraca, mano Caracas, meu irmão Voltei pro lobby O jogo deu back Então eu tô no lobby de novo Caracas Como faz ver o meu? Gente, vocês recebem no e-mail o recap Se vocês não receberam, aí azedou Vou ir até lá Olhar de novo Abrindo meio meio correndo Não achando nada Caraca, colherzinha Tô triste por você Talvez eu esteja no lobby novamente, viu? Meu jogo caiu Tô no lobby Vai, tá aqui, ué Tô no lobby, tô no lobby Só me chamar Quem veio aqui, ó De novo Tô doido 600 horas, chat Caraca O Stormic e o Stormic Tem 2.200 horas, mano Vamos aí, mano Pra eu perder minha arma, vai Ele assiste a minha live full time Oh, vou no banheiro Já volto Pô, já volto Vou no toilet Porque... Por que, mano? Ele tem que ficar ou no meu colo Ou ele deita ali Porque... Tá dorou 3M espuma Oh, oh Ele é esperto, mano Ele sabe o que eu tô vendo Daí a hora que eu fecho Que eu viro pra lá Ele vai 3M espuma, mano Como que ele tá destruído? Minha mãe toda hora me... Minha mãe toda hora fala desse gato Zé, ô ela aí, mano Ela fica mandando... Ela fala que ela é fã número 1 dele Sério, Calango Vamos dar uma foto pra ela, tá? Tá Ele vai pular na minha espuma já, já, mano E aí E aí E aí E aí E aí Dá parabéns para o Léo, chat. Feliz aniversário, Léo. Parabéns para o Léo. Dá para usar o Prime grátis? O Prime grátis não existe, na verdade. O Prime custa R$9,90 ao mês. Você tem acesso a diversos recursos da Amazon. Uma delas é o Prime Gaming. Você pode dar um sub em algum canal específico que você queira. Sem nenhum custo adicional por isso, entendeu? Também é do Soddes? Parabéns para o Soddes. Nesta data querida. Eu sei que ele me odeia Mas eu amo ele do tamanho da minha barriga Nossa, eu amo demais, meu querido. Minha barriga está muito grande, velho. Hoje não posso perder o Teono, Léo. Feliz aniversário, Léo. Feliz aniversário, Léo. Opa, desmontei. Mostrei a tela, mostrei a tela, mostrei a tela. Eu vou jogar essa raid inteira sem mostrar a tela. Duvido. Calango, não vai mudar muito, né? Você está sempre no menu, né? Mano, eu estou sentindo que vocês estão me alfinetando muito gratuitamente, tá ligado? Eu adoro vocês, só que vocês parecem que eu não me curto igual. Vamos direto para o Oli, mano. Vamos direto para o Oli, na linha reta mesmo. Vamos na linha reta. Vamos na linha reta direto para o Oli, então. Bora pelo meio, bora pelo meio, matar o Kila já? Ou bora direto na linha reta? Estou com bala boa agora, hein, mano? Alô, vem pelo meio, vem pelo meio. Você já passa na loja que você precisa, mano. Ai, velho. Ou vamos direto para o Oli, está mais perto, eu acho. Caralho, Paulo, decide, mano. Caralho, o cara mais indeciso do mundo. Ah, mano, eu nasci de sete meses, cara. Fogo. Gente, eu tenho uma boa e uma má notícia. Estou tomando... Ah, fui eu machadando o bagulho. Eu vou sempre, tá bom. Provavelmente eu vou deitar aqui no busão, mano, porque eu vou ter que descer para pegar a minha entrega, para o que eu falei que ia chegar. Hum, até então. Eu, mano, não sei se essa vai ser minha saideira, mas hoje eu não vou até tão tarde, não, mano. Também gosto de comida hoje. Mano, eu vou deitar aqui dentro e vou descer, muito louco. Opa, o calango deitou aqui dentro e vai descer, muito louco. Caralho, cara... Achei. Você está louco, filho? Só preciso chegar em um lugar que os teus são salvos, mano. Que é lugar nenhum. Entra aqui primeiro, calango. Não fica aí fora, não, mano. Aí é horrível. Entra, entra, entra. Entre e vira esquerda aqui e se esconde ali em cima, tá ligado? Ô, vou ali no Oli rapidão, hein? Foi mal aí, time. Cara, que cara que é indo pra loja de... TecNight? Pode matar. Eu vou deitar aqui, mano. Vocês matam, ok? Cuidado aí, Alan. Você está solo. Errei a granada, calango. Talvez vai em você. Eu vou lá, já volto. Ele morreu pra granada, mano. Coitado. Morreu não, mano. Cadê o cara que está aqui, mano? Eu não tô sozinho aqui, eu não tô vendo você. Eu não sei onde você está, mano. Eu tô ouvindo o cara aqui mexendo, mano. Eu tô na entrada do Oli aqui, mano. Mano, aqui, gente, o bagulho. Onde você tá? É você que tá de SKS? Não, é o cara. Eu não sei se eu matei, pra falar a verdade, mano. Eu tô na portinha aqui dos escritórios, tá ligado? Do Oli. Ele tá na escada? Muito ruim. Não. Onde você tá? Eu não trouxe quebra-sangue! Pau, eu não tenho quebra-sangue! Eu vou morrer de sangue! Eu vou falar, você vem até mim? Você matou o cara? Eu roubo meu sangue já, fica tranquilo. Eu acho que eu matei o cara, viu? Eu nem vi, pra falar a verdade. Eu não sei onde você tá, mano. Pau, eu tô na entrada, meu príncipe! Na escada? Na escada? Yes! Você que deitou? Yes! Ah, então eu tô aqui, ó. Vou falar só pra você saber onde eu tô. Nós ranhamos! Obrigado. Calma, o AI-FAC cura quebra-sangue? Cura sangramento? Sangramento leve, sim. Não, stop heavy também, ó. Escreveu. Heavy bleeding? Aham. Nossa, eu não sabia disso não, mano. É, eu. Eu matei o cara, mano. Cara, não é aqui o bagulho do Oli? É novo, mano. Acabamos de descobrir, mano. Família, aqui em primeira mão, vocês descobrem as novidades do escape.tarkov, beleza? Oli e ideia. Goxão, eu peguei. Falta o Oli. O do Oli é aqui. Cara, o bagulho do Oli é aqui onde eu tô, mas não tá aqui, tá ligado? Eu acho que bugou a minha missão e eu vou ter que resetar meu personagem. Bom, agora você pode me ajudar. Olha que coisa boa. O que você acha disso? Eu tô chateado pra caramba. Na verdade, eu tô querendo desistir do jogo, porque eu vou ter que resetar minha conta se eu quiser fazer essa missão. chat, não é aqui, mano? É aqui, não é? Ah, eu acho que eu matei o calango, mano. É sério? Mentira, não é possível. Acabou minha cura já, viu? Fala pra você. É que o Heavy Blading consome muito, mano. 210 consome, mano. Pra curar o Heavy Blading. Nossa. É, quase o I fucking... Onde você tá? Nossa, meu... Eu... No mesmo lugar que você me viu. Quem tá na escada? É tu? É eu, caralho. Porque você nunca vem me ajudar. Você tá preso aí 14 minutos de ajuda. Tô correndo aí. Tô te ajudando, meu. Eu tava de lá. Cara, o bagulho não tá lá, mano. Cadê tu? É tu aqui, né? Aqui sou eu. Olha o de ponto aqui que eu vinha matar. Era o Bondinha, mano. Infelizmente... Bondinha? Vou olhar a loja aqui, tá? Não, não vai não. Espera aí. Ai, eu tô vivo. Falando, eu matei um cara ainda. Mentira, matou nada. Vocês estão na lojinha aqui do lado? Não, na lojinha do Tetris. Da placa de vidro. Já passaram a mão, né? Na placa de vidro. Ela vai falar aqui? Não, lógico, né? Já fui lá em cima? Eu não sei onde é lá em cima. Na loja de cima. Eu vou lá. Tá certo, Alô? Tá certo, tá certo, Calango. Aí você vai morrer. Mas aí se você morre, é fogo, né? Você já subiu, Calango? Não, vem comigo, pô. Não, vem comigo. Ai, plaquinha de vídeo. Opa! Nem vem, pau. Nem vem com mentiras. Ah, plaquinha de vídeo, mano. Duas ainda, velho. Você tá brincando, meu irmão. Mentira do caramba. A escola Roupa e Maia de atores tá brincando, hein, Calango. Demorou. Essa foi a... Nossa, peguei um PS1. Pode ser competido sobre a segunda, ok? E a primeira também, né? A primeira pode ser que seja uma verdade. Ouvi coisa. Eu também. Correndo. Correndo. Meu, correndo sou eu. Eu já tô aqui no meio do corredor, mano. Caraca, o Alan sai andando feito louco. Nem avisa, tiozão. Qual coisa, mano? Eu tô com um homem sem medo agora. Eu preciso ir nas lojas. As lojas são no andar de baixo, viu? Vocês já avançaram? Achei gasolina, achei... E esse tiroteio aí é boss, mano? Achei um motor. Alguém precisa de motor? Ah, eu aceito, mano. Sem que eu vou pegar. Onde vocês estão, mano? Eu perdi vocês, cara. Eu tô na loja, eu tô na loja. Eu tô aqui, ó. Falei. Boa tarde. Boa tarde. É o Fá pulando? Uhum. As lojas são embaixo, Alan. Tem que voltar e descer. Então vamos voltar e descer? Mano, o bagulho não tá lá, velho. Eu tô pesado demais. Eu preciso ir embora. O que você pegou? Dois motor, três gasolina. Caralho, mano. Vai montar um... Pc game. Muzion, mano. É, mano. Tem esteve, hein, mano. Toma uma bala pro Kilo aí. Vai, dá uma olhada lá embaixo, mano. Só pra você... Você quer que eu dou ou eu dou? Eu dou, eu dou também, eu dou também. É do outro lado, Kilo. Mas tem, né? Vocês estão ligados. Como é que você sabe, Fá? Você não viu o tiroteio que teve? Agora todo o tiroteio é o Kilo? Oh, é claro, mano. Não vejo. Não tenho lá a visão. Me neither, man. Ouviu alguém falando, hein? É o Kilo. Que tá descendo a escada? Eu ouvi metal. Eu passei... Vem, foi. Caralho, velho. Tio, os não tomam Hs e não morrem, mano. V... Vrido. Eu não tô falando sozinho mutado. Vidro não fui eu, não. Eu acho. Só se o bico da minha arma quebrou e não fez barulho no meu jogo. Esse é o bico da tua arma de vidro? Não, mas é porque eu tava no vidro. Ah, tá. Então o bico da tua arma quebrou, né? Olha vocês. Eu orquei na escada, mano. Eu tô na frente da loja Jacob, do outro lado da rua. Só que eu tô no lado contrário, Fá. O lado da frente. Eu tô na do Jacob. Sou eu atrás. Tá certo. Passa embaixo, correndo. Ou era o Alan em cima, mano? Não, eu tô deitado, luteando. É um cara que tá perto daqui, bá. Pera, 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 pera. Embaixo da gente, Namantis, ali. Namantis, Alan. Tá. Levantei, tô andando. Correndo. Quem tá correndo? O player. O cara saiu da manis e foi pro outro lado já, viu? Falar pra você a verdade. Cara brutal. Ou ele foi pra frente do shopping. Então. Pareceu mesmo. Eita, eu granadei sem querer, mano. Falou. Tô mirando na brutal, mano. Não tem gola visión. Os caras tão me chamando de cego, mas não tinha ninguém. Os caras que tem coisa, visão, além da coisa, assim, mano. Eu tô com medo de tomar só uma, velho. Com todo o respeito. Com todo o respeito, eu também, viu? Com todo o respeito. A gente tem que descer pra fazer a missão do Alinho. Onde que é? Lá embaixo. Vamos? Onde é que a gente é? Estraem mesmo? Acho que ele não tá na brutal ou não, mano? Acho que ele tá na boja da direita da brutal, Fal. Cara, eu tô andando. Eu tô andando. Para, para. Para. Andei. E aí, vamos? E aí, vamos? Mano, se um dia tiver um item meu nesse jogo, vai ser a rebimboca da parafuseta, mano. O nome vai ser esse. Boa calanga, é isso que eu quero ver, mano. Ó, bola de açúcar. Ele tá na boba do açúcar. Ele vem com você. Ele vem em cima, ele vem em cima. Que susto, cara. Morto. Boa. Tava em cima mesmo? Tava. Ouvi passo. Atrás da gente, de onde a gente veio. Correndo. Aí mesmo, aí mesmo. Caraca, eu tava aqui, mano. Eu não vi esse cara. Adivinha quem era? Era o Sked Player Isso! Matei alguém, matei alguém Eu não queria tanto sair vivo que eu tô com uma placa de vida Bota no Gama, tô contigo Mas eu tô no Gama, mano, só que eu quero vender, velho Já tenho duas São quantas pra aumentar o minério de Bitcoin? Cara, se eu fosse tu, eu focava no farm de Bitcoin, mano Que aí tu farma Bitcoin por um Bitcoin por dia Calma aí que eu vou pegar tudo que dá aqui, mais um pouco, mano O cara tá com a coleção, vou pegar o coleção Full loot? Não tava full loot, mas tava bem, tá ligado? Tudo disso, mano, calma aí Tudo disso, nossa, tem muita coisa Dá um cover aqui, família, por favor Eu tô correndo Tô dando cover, tô dando cover O corpo do cara dentro do Sushi, mano Ah, tá PSU vale mais que o propano? É mesmo? Posso pegar esse PSU? Ah, calma aí, né, pau Deixa eu fazer meu loot, meu príncipe Você tá com pressa? Não, fica tranquilo, mano Fica tranquilo Caraca, tem dois PSU, mano É, não, dá licença Eu preciso de 10, hein, mano Todo mundo precisa Dá licença Dá licença que eu vou esconder meus loots aqui É o PSU, né, pra fazer o primeiro nível da minério de Bitcoin Vou dropar isso aqui Vou pegar o bagulho do cara aqui PSKS eu vou carregar Isso daqui vem aqui Isso daqui vem aqui Isso daqui vai embora Isso também vai Essa PSKS vai embora Desculpa, você vai receber sua arma de volta, meu príncipe É, essa daqui vem aqui Essa AKM Falaram que vale mais que o propano Mas o propano eu preciso pra missão, né Pessoas andando devagarzinho Pessoas andando devagarzinho Sou eu, tô aqui, entrando aqui Fala, fala Se for tu, fala Tô vendo o idiota tomando um suquinho aqui, ó Tá, não é tu, não é tu Para, para de andar, todo mundo Parei Talvez não seja eu Tô com o Alan aqui Para, para Tem cara andando Tem cara vindo bem no chiu Bem no chiu Eu tô tomando tarcola Aonde, Falco, o cara tá vindo? Essa é a pergunta Da porta aqui que ele tá lá do lado Correndo Tô ouvindo É o Falco? Não, é o cara, é o cara Falta aqui, ó Meteu o pé Ele correu Ele meteu o pé, ele meteu o pé Acho que ele viu que a gente descobriu que ele tava vindo Ele meteu o pé Tem outro, não, tem outro, pera Para de andar Tem, 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 tem Nossa, tem muito Tô ouvindo muita gente Alguém correto Eu acho que tem alguém nessa cozinha aqui do lado, velho Mexeu a arma Feu, feu, feu Deu uma arriscada Talvez tenha sido eu Andando Eu tô andando agora Tá, é você então Mano, se quiser pegar a PSU do cara Acho que eu vou Na verdade levar uma PSU Combustível é caro? Nem sei, mano Tô ouvindo coisa, hein Esqueve Tá aqui em cima Correndo Pulando e correndo Esqueve aqui em cima É, eu tô ouvindo Pulando e correndo aqui Perto de mim Não sou eu Nessa porta Correndo e paro Tá vindo aqui Arrushando nós Matou? Errei Não Esqueve player, eu acho Vai passar pela frente do sushi Onde você tá, Calango? Tô marcando a... 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 Putz, o sushi é aberto Pra aquele corredor Que a gente tava O corredor O último corredor Da frente do shopping Tô no caixa do bagulho Ele passou pra direita Ele passou pra direita, mano Ah, velho Não sei dar calma Nesse jogo, mano Ah, eu entendi Ele tá nesse corredor aí, mano Vou abrir essa porta aqui Abrir Quem andou? Fui eu Não, fui eu não Fui eu, atrás de você Vou avançar pra morrer pra esse cara, vai Nem ferrando Pra pegar o manifesto da Oli Não precisava de chave, velho Calango, vai morrer Falma, me dá uns dois minutos Prepare aí Salva meu loot aí Eu fui trollado Não precisava de chave, mano Eu comprei uma chave de 600 mil E não precisava Não é naquele quarto, mano O bagulho Onde é que você tá, Calango? Quem tá andando, mano? No chill Eu não sei também, mano Saí Ele foi embora, mano Acho que era esse cave normal Vejo um Era Matou Eu saí por trás aqui, hein Fechei a porta Sou eu fazendo barulho pra caramba agora Correndo Sou eu, tá, Calango? Não precisa se situar onde eu tô Tá bom, tá bom Você saiu daqui? Saí Eu tô na frente Vem cá, vem cá Vamos se juntar Vamos descer Fazer a missão do Alan Não sei o que vocês estão, mano Onde vocês estão? Na frente do sushi Na frente do sushi Vem, vem, vem cá Vem, vem cá É embaixo ou em cima? É em cima, em cima Ali na frente Vem, vem, vem Amiga, é rapidão Tá certo, tá certo A gente extraia onde, né? Mercon ou na Rail? Railway Railway? Não, é o Mercon É o Mercon Aqui, ó Eu vou falando tudo aqui O que tem de bom na mochila Tem uma suquinha Um splint E dois splints Vou pegar o suquinho, mano Eu tô com É que eu tenho, hein, mano Já acabei de comer Eu trouxe a minha Vamos fazer a missão do Alinho Agora, velho Vem, mano Vem cá, meu irmão Me segue aí, tiozão Alfa, meu irmão Como é que eu não posso Tomar suco e correr Blim, blim, blim Morreu, morreu, morreu Eu matei um Quem matou Tem que dar a confirmada aí Você matou um Não, é que o primo dele Cadê o primo dele? Glória ao Pai, ao Filho E ao Espírito Santo, moleque Como era no princípio Agora sempre amém Vem aí, Calangão Calangão Um taiquinha Calangão matou mesmo Tamo junto, bro Sai fora Quem que matou? Confirma aí Calango, calango Ah, fala Tinha nada, viu, Calangão Só peguei um suquinho aqui Um chazinho Que eu tô nervoso Pera aí, deixa eu olhar, mano Tá na hora do Teclob Quem queira esse cara aí, mano? Era o Fiflu Fiflu? Fiflu? Ô, vocês tão no meio da run, molecada? Yes Vou fazer um xixizinho então no aguardo, demorou? Demorou Tamo junto Tem um pacote de parar antes não, viu? O que? Que você vai patrocinar eu hoje numa run Ô, Zero, e se eu te disser aí, mano Que eu tô usando o teu loot? Não, você não... O Galax falou a mesma coisa pra cima de mim com a minha arma Não, o Galax já é conhecido por isso O Galax tem uma fama de pegar a loot dos outros e não devolver mesmo que é impressionante, mano Mano, Galax, você abassa o seu loot, Zero, eu tava vendo, ele perdeu Vai, vambora, vamos lá fazer a missão do imbecil, quer dizer, Alan Cadê o Galax falando nisso? Ô, ô, que foi, Zero? Ô, louco Ô, que foi, Zero? Eu tô aqui, pô O Galang mandou bem, Galang, mandou bem O Alan falou que não tem nada a ver A chave é boa, pelo menos? Não, é só pra missão mesmo Não, é só pra missão mesmo Tem sim, tem sim, é boa, boa O Galax dá onde que fala termal? Ele não fala termal Ele sempre fala, falou termal Não, ele não fala termal Ele fala assim, fala termal Termalzinha, ô, ô, falo Vamos falar um termalzinho aqui, mano Termalzinho aqui, mano Vamos, 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 vai, vem, Alan Vem, vem, vem Você não quer fazer a missão De passar nas lojas, mano? Terrend, ó Passa na Terrend aqui, vai, vai Na Terrend eu já passei, mano Na Trend Passou na Trend? Ah não, passei agora Então vem cá agora Já me segue aqui, mano Faz o fluxo do caminho do Perseverança Eu vi ele e deitei Porque eu não ia conseguir mirar antes Ele já tava mirando, tá ligado? Eu vi ele e deitei Me joguei no chão, mas... Cadê? Você tá me seguindo? É, já vem na costinha Sou eu, sou eu, sou eu Na costinha, na costinha Caralho, tá voçando Será que era você? O qual tá na frente que isso exploda Passou, vem cá agora Vem, 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 vem Calma que eu tô fadigado, mano Espera, eu tô rastejando, velho Por que você tá rastejando, calando? Porque eu tô com sobremesa, mano Não vou ficar com a Coca Coca Abre a Mercon aí, vem Tá aberta, já foi luteada, já Aqui, ó, Dinocloachs Pode ir, pode ir, pode ir É mesmo? Dinocloachs na frente aqui, Alan Dinocloachs Só falta qual agora? Falta 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 Nem uma Ah não, top brand É aqui, vem cá, vem cá Follow me, follow me, follow me Follow me Follow me, follow me Ah, tô cansadão, mano Ai, velho Cuidado com o meu aí, ó Follow me, follow me Tem quilo não, tem quilo não Follow me, follow me Ó, top brand aqui, mano A gente já vai pra hora E passa na extração Pega motorzinho Sai felizão É nóis, é nóis Gal, saindo com a placa de vrido Quantas placas de vídeo, Fala? Eu não lembro se respondeu Sete Sete? O que? Pra missão são três Mas pro... Não, não contou não Não contou não Ué, qual que falta então? Ah, me poupa Ah, contou sim Tem que sair vivo só Então vamos Tem que sair pela olha ali Que é a Mergon Mano, eu vou precisar de dez placas de vídeo ao todo Então Três para oeste Não, pro Bitcoin São 45 pro Bitcoin 45 placas de vídeo, irmão É, você farma quatro Bitcoin por dia 45, hein, que é louco Dá pra você craftar no hideout O... 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 Mano Com... Com... Com 45 placas de vídeo Você farma quatro Bitcoins por dia É dois milhões por dia, mano Ah, não Mas em 2046 eu consigo Farmar Bitcoin de quatro por dia É Quando eu conseguir as 45 placas de vídeo Os caras vão wipe-up E daí eu não vou... Vocês nunca zeraram o Tarkov, né? Mó da hora zerar o Tarkov, velho Será que eu falo assim Pegar o Kappa Finalizar as missões Eu também nunca zerei, na real Já peguei, já peguei Kappa, já peguei Gente, eu não consigo pular esse corrimão Porque eu tô pesadinho Dá a volta Tem um cara deitado ali, mano Também come pra caralho, caramba Ah, mano, o bagulho tava... Se eu morrer, eu vou xingar vocês, tá? Com carinho Porque vocês tão me deixando pra trás Galego, tamo aqui, mano A gente tá indo pra trás Galego, eles estão indo na sua frente Diferente Nada de bom aqui não, Alan? Não Bora Ô, alimentação de cada dinos daí hoje, hein, molecada Nossa, bom demais, Zerão Ô, Zerão, descobrimos que é bom jogar de escape na Interchange, viu? Dá pra você fazer muito loot É mesmo? Ô, Fal, me dá uma dica do que eu posso vender, mano Porque eu tenho um paracord Eu posso vender? Falaram que eu ia precisar Zerão, eu postei no Discord todos os itens pra missão e hideout Que são os que você não pode vender Mas, na real, se você quiser, você pode... Postei ontem, eu acho Mas, na real, se você quiser, você pode vender tudo Porque eu vou demorar, né? Uhum Tá Pô, finalmente a gente vai sair vivo, hein, mano Ah, parabéns Com tudo Parabéns, Fal Parabéns, velho Você fudeu com tudo, mano Não fala, mano Esse tipo de afirmação Eu ouviu alguém rastrando o pé Não, foi o que aconteceu aqui, relaxa Luz, luz Pô, achei um motor aqui, mano Falaram que não vale nada o motor, mano É pro hideout, você precisa de 20, mano Pô, alcalá é caro, não é? Gasolina, mano Alguém tá querendo gasolina aí, velho? Ó, gasolina, eu não tenho espaço pra levar, não E aí, vambora? Quem tá correndo atrás da gente? Joe Que susto Onde é que vocês tão indo, mano? Vamos saber, mano É pra cá, velho Eu tô seguindo o ar, velho Eu tô seguindo o pau, mano Não pega eu não, cara Não dá ruim, né? Pior que eu tenho a chave da farmácia, pô Aquela que o Algarvec abriu aquele dia lá Pode ter esse cav aqui, hein, gente Mano, eu quero que fique aqui na... Passa na esquerda lá, ó Passa na esquerda do outro lado Cuidado Matou mesmo? Matou Tem mais, eu vivo embaixo E eu preciso matar esses cavos Eu vou lá lutear ele Porque ele vai ter um cartão da Lebe no bolso Mas você já não tá for lute? Ah, mas com cartão da Lebe, ô Tá ligado? Ô, gente, pra quem que eu vendo granada? Pra por Pra por? Pra por Tá Ó, é melhor não usar na real, viu Não vale a pena vender granada Granada é bom pra caramba Ah, mas eu sou cinza, Fala E aí, mano, cadê vocês? Quer dizer, o que que o Galang tá fazendo? Tá luteando mesmo? Madeira? Ah, foi o Alan Bora De noite, hein, mano Olha o horário Uhum Ó, os escreve, tá tudo dead Quem tá se arrastando? Eu Chuta Não chuta não, mano Vai doer pra porra, velho Caralho, tem um monte de morto aqui, cara Foda, mano Eu quando eu vejo um defunto na rua Fico meio incomodado Eu vou sair Vamos embora agora Vamos embora agora Tá dando dor na costana de respirar errado, mano Tá respirando pesado, hein, mano Que que é isso, velho? Ah, não tem condicionamento, mano É fa... Tá luteado É fadiga Esse mapa é fogo, mano Quando você sai, você sai full loot Quando você morre, você morre A gente nem saiu ainda, né? Não, eu tô com 2 milhões de loot na mochila aqui, mano Saiu louco Eu tô com 2 milhões de loot na mochila aqui Isso é louco Ai, mano Eu vou morrer isso ainda, né? Fala pra vocês o que passa foi na saideira, mano Não, não, não Chega agora, né? Não vai jogar uma Tá tirando Vai sair do cacete Ah, mano É que hoje eu não ia ter tarde, Zé Mas vai mal, sexta-feira Não, tava jogando o Minezinho Fazendo minha Minecraftação, mano Mano, mas você vai lá Grafitar os bagulhos Daí você vai lá Tô level 35 no Mine Com item encantado Picareta full Underground lá Muito louco Você tá contente com essa conquista sua? Ah Queria jogar um Tarkaz O cara, toda vez que eu chego Alguém sai, sacanagem Terminou a quest da placa de vídeo? Pois é, né, mano Não, eu tô achando que é comigo essa fita Não, Zé Acho que foi minha saideira